Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos falar sobre um dos estádios mais emblemáticos da história do futebol, o Estádio Vicente Calderon. Este estádio foi palco de momentos inesquecíveis para os torcedores do Atlético de Madrid e para todos os amantes do esporte. Nós convidamos vocês a interagirem com o vídeo, curtindo, comentando e se inscrevendo em nosso canal para não perderem nenhum conteúdo exclusivo sobre o mundo do futebol. Vamos começar? O Estádio Vicente Calderon foi um estádio de futebol localizado no bairro de Arganzuela, às margens do rio Manzanares, na cidade de Madrid, capital da Espanha. Era a casa do Atlético de Madrid, tendo sido inaugurado em 2 de outubro de 1966, no empate de 1 a 1 entre o Atlético e o Valencia Clube de Futebol, com o nome de Estádio Manzanares. Luiz Aragonés, do Atlético, de cabeça, fez o primeiro gol deste estádio aos 19 minutos do primeiro tempo. Foi o primeiro estádio europeu a ter todos os seus lugares cobertos por assentos, já na época de sua inauguração, o que o qualificou como sede de diversos jogos internacionais importantes, inclusive da Copa do Mundo de 1982. Em 14 de julho de 1971 adotou o nome de Vicente Calderon em homenagem ao seu presidente de então, responsável direto pela construção do estádio. Sua capacidade já foi de 70 mil espectadores, hoje reduzida para 54.907 a fim de aumentar o conforto e a segurança deste estádio, que em 2003 recebeu a qualificação como 5 estrelas pela UEFA. A partir de 2017 o Atlético de Madrid passou a mandar seus jogos na nova casa, o estádio Wanda Metropolitano. A última partida realizada pelo Atlético de Madrid, seu mandatário foi na última rodada da La Liga na vitória de 3 a 1 contra o Atlético de Bilbao realizada no dia 21 de maio de 2017. A última partida realizada no estádio Vicente Calderon foi a final da Copa del Rey realizada no dia 27 de maio de 2017 com o título do Barcelona que venceu o Alavés por 3 a 1. E é isso aí, esperamos que vocês tenham curtido esse vídeo sobre o estádio Vicente Calderon. Não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre o futebol e outros esportes. Até a próxima!